Música Sai jogando o Derlan para a Chapecoense Marcado pelo Ricardo Bueno, ele faz o passe para o Luiz Otávio Lançamento do Luiz Otávio na direção do Aylan, antes dele o corte feito pelo Ricardo Silva Sobra do Anselmo Ramon Fazendo o passe para o William, passe ruim, antecipação do Leandro Villela Marcelo fica com a sobra, já recebendo ali a marcação do Anderson Leite Chegou também uma faga para Rafael Bonfim Leandro Villela Lançamento do Villela, domínio do Fábio Alemão que acabou de entrar Ele vem em diagonal, saiu a tabela, grande lance O Fábio bate para o gol Tem estrela ou não? Gol! Gol! Do Operário! Acabou de entrar e já faz o gol Fábio Alemão abre o placar no Germano Krieger Jogada que começou lá atrás, lançamento do Leandro Villela Ele dominou, fez a tabela e bateu cruzado Ela toca na trave antes de entrar Para você curtir de novo Tabelinha com o Ricardo Bueno Ele ajeita Fábio Alemão, bola no fundo do gol Um Operário Zero Chapecoense Ele vai evitar a saída da bola Levantou a cabeça, tocou mais atrás Marcelo domina, ajeita o corpo Bate para o gol Foguete! Boa defesa do João Ricardo Escanteio para o Operário Para você curtir de novo Como pegou bem na bola de pé Direito Marcelo Obrigando o João Ricardo a espalmar Vai ajeitando aí para a cobrança do escanteio O Marcelo Fechado Marcelo Fechado 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 Autorizado o Marcelo Tem escanteio Tem bola na área Sai do gol João Ricardo Fica desesperado João Ricardo Ailon Vem chegando a Chape Boa bola na direita Para a subida do Ezequiel Olhou para a área Fez o cruzamento Que bola perigosa Vai atrás dela O Denner Mas não consegue evitar a saída E na sequência escorrega O Operário foi mais eficiente nessa partida A Chapecoense Só finalizou uma vez Aquele cabeceio Para fora do Anselmo Ramon Boa distribuição Do lado direito Para a subida do Matheus Fez a finta Para cima do Ricardo Silva Cruzamento Bola desviada Se esticou todo o Ailon Mas acaba não alcançando De novo para você Desvio foi do Renier Providencial Bola arremessada Bola arremessada para frente Pelo Fábio Alemão Aí o Tomás O amarelado do jogo Pegou a sobra o Tomás Passou no meio de dois Que jogada Lançamento na direção Do Rafael Waller Ajeitou o corpo Bateu para o gol 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 O do Operário Rafael Waller amplia Contra-ataque mortal do Fantasma Uma jogadaça do Tomás Ele passou no meio de dois marcadores E meteu esse bolão para o Rafael Waller Não teve essa de dominar não Ele ajeitou o corpo Perna canhota na bola Um foguete na gaveta do João Ricardo Rafael Waller Dois Operário Zero Chapecoense Renata Mendonça A situação ainda está mais indefinida sobre o título Olha o Rafael Waller se mandando Fazendo o levantamento A bola chega para o Tomás Ele domina Bate cruzado E ela passa Início de segundo tempo do Operário E como a Renata acabou de mencionar Vai deixando essa briga pelo título da Série B Eletrizante Vai ficando tudo para a última rodada Lucas Tocantins contra dois marcadores Ele bota na frente Aposta a corrida com o Fabiano Anderson Leite bateu para o gol Mandou para fora Tiro de meta para o Operário Na finalização do Anderson Leite Alô torcedor Só com o Premier você tem a maior oferta de jogos do Brasileirão Com o Premier da jogo Assine em Premier.globo Ou consulte sua operadora Toque de cabeça do Renier Nossa de bola da Chapecoense em arremesso lateral Olha a jogada aí do Matheus Entre as pernas do Tomás Mais um lance de habilidade do Matheus Cruzamento Toque de cabeça E a bola vai para fora Evandro mandando pela linha de fundo Dois lances de habilidade em sequência do Matheus E um belo cruzamento para o Evandro Reveja Bota na frente O Fabiano leva para a linha de fundo Faz o cruzamento por baixo O chute de primeira E agora está pedindo um toque de mão ali o Evandro Foi ele quem finalizou Lance para o nosso Sandro Meirahit Dá uma olhada Dá uma examinada nessa jogada Olha a repetição aí Chute mascado Braço esquerdo do Ricardo Silva É e o Sandro já disse aqui ó Pegou na barriga Nada a ser marcado Escanteio Cobrança do Matheus O toque de cabeça do Schumacher Luiz Otávio escora A bola fica viva dentro da área William Luiz Otávio conseguiu Blocoar Chute colocado E ela passa Fica se lamentando aí o Perotti Você vai ver de novo Teve de tudo aí dentro da área E o Perotti teve a chance Dominou e bateu cruzado Ela passa à esquerda Do gol defendido pelo Thiago Braga Vai terminar o jogo Definição do título Fica para a última rodada A pita e a ponta para o centro de campo O árbitro Final de jogo no Germano Krieger Dois operário Zero chapecoense Gols marcados pelo Fábio Alemão Aos 21 minutos da primeira etapa E Rafael Waller ampliou No segundo tempo A låtura A Obrigado.